E aí, né, emendando aqui, falar do time lá do meu amigo Guilherme Laje, tá acompanhando a gente aqui, Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro e Fluminense quinta-feira, Cruzeiro precisando desesperadamente ganhar esse jogo, né, tem que ganhar esse jogo pra voltar a aparecer ali em cima e aproveitar a má fase do Fluminense. A gente falou isso, né, Matheus, Cruzeiro contra o... São Paulo. São Paulo. Contra o Cuiabá. Não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou a oportunidade contra o São Paulo. É, a gente sempre, a gente fala isso. Mas teve um jogo que a gente, a gente falou e o Cruzeiro aproveitou. Grêmio. Grêmio fora de casa. Grêmio fora de casa, o Cruzeiro... É, verdade. O Cruzeiro precisava muito, assim, que a gente falava, pô, vai pegar o Grêmio fora de casa, mas o Grêmio tava na zona de rebaixamento, tava... Abalado. Abalado com questões, né, do... É, não só da chuva, mas questões, assim, do... Do Renato, né, muito questionado e não sei o quê. E o Cruzeiro foi pra lá jogar com Ramiro e Lucas Silva de titular, né. Então, assim, ganhou o jogo. Gol do Ramiro. Gol do Ramiro. E, assim, cara, do jeito que tinha que jogar. Ganhou, né. E... Quando a gente pega time que tá na situação igual do Fluminense, cara, até outro dia, o Fluminense tava numa das melhores fases do futebol brasileiro, porque ganhava todos os jogos do brasileiro, não tomava gol e tava indo bem na, assim, vencendo, né, na Libertadores. Foi o que cê falou, Samuca. Foi eliminado a Libertadores, a realidade bateu forte, perdeu dois jogos contra adversários, então perdeu, cara, acabou de perder pro Atlético ganhense. Sim. Como que cê perde pro Lanterna disputando pra sair da zona de rebaixamento? Isso aí é pedir pra cair, cara. Jogo polêmico esse aí, né. Ele tá com os jogamentos. A bola saiu. Mas... Verdade. É, e Guilherme, o Gui aí, né, daqui a pouco vai ficar maluco nos comentários se continuar isso, mas... A bola saiu. A verdade é o quê? O... O... O Fluminense, ele tá numa situação muito difícil. Então, mesmo que seja um time que o Cruzeiro, igual o São Paulo, um time que o Cruzeiro gosta de perder pra ele, cara, é pegar a pazinha aqui, ó, e só jogar em cima do caixão, entendeu? Deixa ele lá na zona de rebaixamento, já tá, já tá começando a assinar. Então, pega a mãozinha dele lá, termina, né, faz, faz tudo que tiver que fazer, faz o trabalho. Se o Luiz, seu amigo, ver esse seu comentário, você vai criar inimizade com ele, né? Cara, entre Cruzeiro e Fluminense, desculpa, eu vou sempre escolher o Cruzeiro. É, vai dar uma diala, né? Se alguma mãe tem que chorar, que seja a mãe deles, né? Você me desculpa, né? Você me desculpa, Luizeira, me desculpa, Gui. Sabe que eu gosto muito de zoar vocês, mas entre Cruzeiro e Fluminense, eu vou escolher o Cruzeiro todos os dias. Brennan, expectativa pro jogo contra o Fluminense lá no Maracanã. Rapidinho, jogo esse, ano passado eu estive lá no Maracanã, tava trabalhando no Rio, e aí fui assistir Cruzeiro e Fluminense no Maracanã, e, cara, assim, o Cruzeiro não existiu, né, no jogo, assim, foi péssimo. Marcelo entrou jogando de meia, desfilando em campo, dando passe de letra, não sei o que, tomou um gol do cara que tá lá no Penharol hoje, jogando bola demais, é, Léo Hernandes, o nome dele? Um canhotinho. É. Então, um gol de falta, um golaço. Mas foi um a zero, não foi aquele jogo? Foi um a zero, mas, assim, fez pro gasto, o Fluminense tava ali, né, aquele embalo de Libertadores ali e tal. Sua expectativa pro jogo quinta-feira, Brennan? É, então, eu, Diniz, com um tempinho pra treinar aí, né, pequeno, mas eu acho que o Cruzeiro não pode perder pro Fluminense na quinta, não. Né, vai jogar agora dia três, só volta a jogar dia vinte do dez contra o Bahia, e depois no dia vinte e três faz o primeiro jogo da semifinal contra o Lanús em casa. Então, acho que o Cruzeiro tem que imprimir um ritmo forte aí, aproveitar isso que o Matheus falou, do Fluminense já tá, já tá ali dentro do caixão ali, tentando respirar, imprimir um ritmo forte desde o início do jogo e pra cima, é, e não pode perder esse jogo não, acho um jogo importantíssimo aí pra gente, é, continuar no objetivo da Libertadores no brasileiro. E pra manter também o brasileiro tranquilo também, né? É, pra voltar pros trilhos, né? Isso aí. O Guilage falou que, ó, hoje teve reunião da comissão técnica com as organizadas, o bicho tá pegando, a freguesia que espere. Mas, mas não foi, não foi ele mesmo que hoje já tava falando que parece que o mano chegou a pedir, a pedir pra sair? O mano? É, o, o, o próprio Gui hoje de manhã mesmo soltou essa pra gente. Soltou? Soltou essa pra gente. É, se for... Só que aí é interno, né? Se chegou a pedir e chegou, o pessoal chegou a aceitar, né? É um outro caso. Se depender da gente jogar a pá de cal, que seja a gente. É um outro caso. É um outro caso. E aí